Fala família, Sandro Reis na área, Tuca TV, Rádio Abre da Tuca Não esquece meu irmão, toda quarta, sexta e domingo você está convidado para vir conhecer a nossa casa Para você que gosta de se divertir, você que gosta de beber, você que gosta de namorar, você que gosta de beijar na boca Vem conhecer a cervejaria da Tuca, quarta, sexta e domingo Não esquece hein, as bebidas mais baratas de Porto Alegre que você encontra aqui Entrada muito barata também É só você chegar aqui no Campo da Tuca, Cervejaria da Tuca, Tuca TV Aqui quem faz a festa é você Eu tinha ouvido essa música aí, eu tinha ouvido Comigo aqui, eu preciso te dizer, que eu quero você Você me prepara, que é o amor que eu seguir Meu, é a situação aqui é que a gente vê a mão, linda pra caramba, vou falar porque é Gente interessante, gente bacana Meu, por que que tu vem na cerveja? Que é legal Bebida barata, pessoal bacana, tranquilo Divertido Já vem há quanto tempo aqui? Bastante tempo Dá pra indicar pra galera curtir aqui? Pessoal vem, vem pra você ver que é show Show baratinho Barato Hoje tu paga ingresso aí lá embaixo a 10 reais 15, né? 15 isso, e piso e camarote 25 Sim Mas o ambiente é tranquilo É tranquilo, dá pra dançar, se divertir, não tem briga Quando tem o pessoal coloca pra fora Não tem, é tranquilo, vem Climatização Ótima Meio quente porque eu vou voar mil graus O meu, do lado de a mão, onde vem a mão? Pastor Neles Pastor Neles? Sim Ah, tem a Santa Isabel, a pastora é a próxima Isso? Sim, pertinho Trabalha de quem? Sou vendedora Tá onde? Só pra Iguatemi Que chique, meu irmão! Iguatemi curtindo com a gente Ó meu, Colorado ou Iguatemi? Colorado Perdemos, né? Tá decepcionado, mas vai melhorar Aquele segundo gol não precisava? Não Não precisava? Não Não Entendeu? Obrigado De nada Viamão tá sempre aqui, uma galera bacana Sempre aqui Muita gente, Viamão, Estalagem, Santa Isabel Ali o pessoal vem curtir aqui Porque sabe que o lugar é tranquilo, né? É o lugar que tu sabe que tu vem e vai embora pra cá tranquilo Pra dançar Olha, dança, se diverte, vai pra cá Tranquilo A CV é do mal também É na quarta, sexta e domingo Oi? Quarta, sexta e domingo Eu gosto de domingo e quarta-feira Sexta eu não venho muito Ô meu, faz que nem a Kathleen Vem curtir a CV Porque aqui quem faz a festa É você Olha a situação Olha a estileira Desse mano aqui Aqui do Morro da Cruz Luiz Antônio Curte com nós aqui a cervejaria da Tuca Cara, vamos falar pra eles aí Qual é a razão que tu acha Que o sucesso da cervejaria da Tuca O que que ela faz com que Hoje venha a gente de tudo que é lugar Se divertir aqui Primeiramente a organização É bem organizada e a segurança Em primeiro lugar Aqui a gente pode fechar Aqui não acontece nada É tudo seguro Pra mim é isso Uma coisa bacana também É preço de bebida, né cara A gente consegue ter aí um valor bem acessível Pra todo mundo poder curtir, né Isso aí é verdade O preço é muito bom Segurança A parte dos banheiros A parte da climatização Tudo em conta Pra que cada cliente que vem aqui Se sinta bem e satisfeita Não, aqui tudo é certo Aqui é tudo bom Pá, velho É Aí que eu te falo, meu Gente igual a gente É aqui na TV Vem curtir Tuca TV Aqui quem faz a festa É você Eu quero você Você me preparou Que o amor que eu sonhei Me trata com a gente Eu venho ser Dizer Que só seja Ou seja O tempo De voltar Atrás Quando você Vem...